Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou passar uma receita de uma massa de torta, tá? Vou fazer na mão mesmo. Aqui eu tenho dois copos e meio de farinha. Eu vou colocar dois ovos, eu vou usar só dois porque o meu ovo tá bem grande, tá? Mas pode ser três. Dois ovos, um copo de óleo. Olha esse copo que eu tô usando. Um copo de óleo. Sal. Eu vou pôr pouco sal, depois eu provo. Pra ver se precisa mais um pouquinho. Coloca assim, ó, colherzinho de café. Não cheia. E vou dar uma boa misturada. Uma massa bem básica, tá? Você pode fazer qualquer recheio. Tá, gente? A gente vai mexer. Vou ver se vai precisar de um pouquinho mais de leite. Ó, tá bem grossa. Eu vou pôr um pouquinho mais de leite. Só pra ajudar a dar o ponto. Que você já pode fazer no liquidificador, tá? Eu acho mais prático fazer na mão mesmo. Ó, agora que ela tá chegando no ponto. Eu vou colocar meio copo de óleo, tá? Só metade. Um pouquinho menos da metade. Deixa eu colocar tudo de uma vez e bater, tá? Coloca mais um pouquinho de sal. Sem sal. Mas não salga muito por causa do recheio. Tá? Deixa eu bater uns dois minutos. Uma massa bem lisa. Você acerta o sal. Ainda não coloquei o fermento, tá? Vão pra minha forma, já vou. Só acrescentem uma colher cheia de fermento. Vou só misturar aqui, ó. E tá pronto, tá? O recheio que eu vou usar, gente, olha, é de sardinha, tá? Aqui tem sardinha, milho, ervilha, azeitona. Pode ser de frango, presunto e queijo. Recheio que vocês quiserem, tá? Aqui eu peguei uma forma. Colocar minha massa. Gente, desculpa o barulho, tá? Meu bebê assistindo, senão ele não para, não deixa eu fazer. O que eu fui fazer aí e resolvi gravar. Ó, vou colocar toda a massa aqui. Ela fica uma massa pesada mesmo, tá? Não é aquela massa mole de panqueca, não. Como se fosse uma massa de bolo mesmo. Feito, tá? O forno já tá esquentando. Se quiserem colocar, pode pôr, se não. Ó, gente, é uma receita simples, tá? Vou levar pra assar. Depois eu volto pra mostrar o resultado final. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL